O que é o CEAS e como obter? Fica comigo que a informação pode interessar para a sua associação. Antes de ir para o nosso assunto de hoje, eu quero pedir para você se inscrever no canal e habilitar as notificações no sininho para receber todas as nossas atualizações. E para receber conteúdos exclusivos, torne-se membro do canal. O Certificado de Entidade Beneficiente de Assistência Social, o CEAS, é uma certificação concedida pelo Conselho Nacional de Assistência Social, que é um órgão federal. Ter o CEAS possibilita à organização do terceiro setor a isenção de pagamento da cota patronal de Seguridade Social, mais conhecido como INSS patronal, equivalente a 20% dos valores pagos a funcionários contratados na associação a título de salário e que precisa ser recolhido ao INSS. Para que a sua associação consiga o CEAS, é necessária a apresentação de documentação da associação, incluindo o registro anterior no Conselho Nacional de Assistência Social e no Conselho Municipal de Assistência Social do município de sua sede. Além disso, vai precisar juntar a Declaração de Utilidade Pública Federal. Todos os documentos da associação, entre estatuto, regimento interno, ata de eleição da atual diretoria, também estão nessa lista. A associação deve estar em funcionamento contínuo e efetivo por três anos ou mais e ter sido constituída no Brasil. Esse título é concedido somente a entidades que trabalhem com a promoção da proteção da família, infância, maternidade, adolescência e velhice, amparo às crianças e adolescentes carentes, prevenção, habilitação ou reabilitação e integração das pessoas com deficiência, integração ao mercado de trabalho, assistência educacional ou de saúde, desenvolvimento da cultura, atendimento e assessoramento aos beneficiários da lei orgânica da assistência social. Os dirigentes da entidade não podem ser remunerados conforme previsto na legislação e os repasses dos fundos públicos são feitos de forma bastante rígida. Os órgãos públicos ainda executam o controle sobre a realização dos objetivos do projeto e vai fiscalizar principalmente como a associação aplicou os recursos recebidos. Caso a associação não preste contas ou seja identificado o mau uso das verbas recebidas, será necessário devolver tudo o que foi recebido com multas e correção monetária. Cheque com o seu contador ou com o seu advogado as vantagens ou desvantagens e sim conseguir o certificado antes de iniciar o processo que pode ser demorado. Ter o certificado pode viabilizar projetos e ações da instituição e pode garantir sua sustentabilidade. Por outro lado, alguns certificados fecham outras possibilidades para a organização. Por isso, antes de qualquer providência, é necessária uma análise cuidadosa. É isso. Se gostou da informação, dá um like para eu saber que você gostou mesmo. Compartilha com quem precisa. Isso ajuda o canal e a gente a saber o que é mais relevante para você. A gente se vê!